Pinha aqui, essa conversa fiada, gente. A gente tá conversando muito. Desculpa, desculpa. Fofocando demais. Desculpa, conversa muito, tô falando aqui. Conversa demais aqui, tá? É minha amiga, me deixa em paz. Não interessa não, estão falando fofocando. Uma fofó caiada. Uma dos outros aqui que eu tô ouvindo. Ah, ele é assim, ele é linguarudo. A gente tava falando de cabelo, dos nossos cabelos, a licença. Sim, sei. Ela me indicou um negócio aqui, que eu não vou contar pra você. Que ia ser bom pra você também, mas agora não vou falar. Meu cabelo já tá lindo já. Ah, é perfeita. O teu tá muito ressecado. Tá mesmo? Tá mesmo? Ele é assim. Eu assumi meu cabelo assim, ele é assim. Freeze! Toma! Vamos cortar o cabelo, gente. A tendência é cabelo assim. Usar peruca, todo mundo. Eu já te pico. Muito mais fácil, Manu Gavassi aí lançou a trend. Eu já te pico. Tudo tem cabelo curtinho. Será que eu entraria numa onda lace? Numa fase lace? Você teria essa paciência? Eu tive paciência de deixar crescer até agora, não vou ter paciência. Ah, eu não teria paciência. De ficar botando lentes, amiga. Ah, todo dia não, gente. Não, né? Não é minha praia. Eu acho que eu também não. Tem que ter muita paciência, muito talento. Eu gosto de acordar e tá com o cabelo pronto. É. Vou até fazer outro penteado aqui, vai falando aí. Faz uma trança aqui. Não, vou prender outro meio preso. Faz um coque. E aí, amiga, o que você tá achando do prêmio? Tá ótimo o prêmio, tá uma curtição. Qual foi o show que você mais gostou? Eu tava muito ansiosa pelo show do Jão. Eu não sei como eles enfiaram esse barco no palco aí. Nossa, logo no teu. Logo no que você preferia te colocar aqui, né? Tava aqui, é. É assim a vida. E a Priscila falando. Eu vi que você queria ver o show assim. Eu tava me microfonando. E a Priscila falava. E a Priscila fala muito. Quando ela começa, ela não para, não adianta. Amiga, eu gosto é a Gangue dos Anões. Apresentadora e cantora. Porque vocês são... Por que? Porque a gente é tudo pititica. Ah, é? E pequeno fala, né? Muito. Achei Priscila sempre alta. Porque essa menina é muito alta, né? Pessoalmente, Priscila. Gigante. Anão não é correto de falar, né? Mas eu cometi um ato falha aqui. Peço desculpa já. E o que que você viu de apresentação aí que você gostou? Farujão, que eu te atrapalhei. Desculpa. Vi a glória. Gostou? Foi bom, né? Foi ótimo. Vi ela passando o som, que eu tô aqui desde cedo, menina. Ai, já vi a passagem, viu? Eu ouvi ela passando o som. Ai, eu já sabia o que ela ia cantar. Gostei muito de... Ludmilla, eu já falei que eu gostei. Não. Até hoje ela falou uma vez que gostei de Ludmilla. Eu tô deixando agora, então. Tá falando agora, então. Eu amo Ludmilla. Olha lá! Falei e ela ganhou alguma coisa. Ela mesmo? Ela ganhou alguma coisa. O que que ela ganhou? A minha de fé. É... Gente... Melhor alguma coisa. Eu quero essa mulher e vou parar lá e mal de... Deixa eu contar. Ai, olha como... Olha como tá linda, Ludmilla. Esse look maravilhoso. Você conseguiu acompanhar alguns looks do red carpet? Tá, brilho. Eu fui no red carpet, mas... Você passou lá? Passei, mas é meio... Pra pessoa introspectiva, é um pouco assustadora, né? É, eu li que tu não passou por mim, não, tá? Tu tava lá? Claro, tava entrevistando todo mundo lá. Ai, que mentira. Claro que tava. Eu fiz red carpet. Ah, eu fiquei atrás da sua câmera, assim, fazendo, tipo... Tentando aparecer. Sei. Senão eu já tinha entrevistado lá. Não me parou, mas... Você ignorou ela, porque ela é dessas. Ela ignora pessoas. Eu não ignorei, não. É que teve um pessoal que não tava querendo ir lá comigo. Não, é que a pessoa que ela... Quando ela não é muito famosa, ela fica na dúvida, assim. Se ela vai ou se ela não vai. Aí ela, tipo, não sabe se passa rápido ou passa devagar. Não sabe quem vai reconhecer. Aí você fica, tipo assim, dando pinta meio parada. Você fala, ninguém me chamou, eu vou embora. Será que chama? Ai, tô aqui muito tempo. Ninguém me chamou, melhor eu sair, né? Aí você dá uma vergonha. Aí tava a Bruna passando também, na hora, assim, junto.